Há cerca de 10 minutos aqui no local, a gente mostra que o fogo já foi controlado aqui ao lado da ferrovia transnordestina que passa embaixo dessa ponte aqui na BR-343 e o fogo começou exatamente aqui nessa vegetação que fica ao lado da ferrovia. A preocupação é que aqui do outro lado da BR fica o terminal de petróleo de Teresina, ou seja, há tanques de combustível ali do outro lado, o que representa um perigo sempre que há algum foco de incêndio. Por isso os bombeiros foram chamados rapidamente para vir esse local, controlaram o fogo, mas nada muito preocupante, já foi totalmente controlado. O fogo era apenas na vegetação? Sim, apenas na vegetação. E tendo em vista que está verde ainda, ele não se alastrou com rapidez, ficou ainda pequeno, e aí faço o controle. Foi possível identificar o que provocou esse fogo? Não, não. Parece-me que foi feito um serviço de capina na margem da ferrovia, e aí pessoas estranhas provavelmente tocaram fogo, daí esse problema. Agora a gente percebeu ali que há uma espécie de esgoto, ou vala aberta ali, que líquido é aquele? Aparentemente óleo. Óleo. O que representaria ali uma possibilidade do fogo se alastrar? Afirmativo.